Atos de amor, você precisa ter o autoconhecimento de o que o outro faz que eu me sinto amado. O que eu faço que o outro se sente amado? Porque pode ser diferente, tá bom? Eu vou te dar um exemplo aqui do que acontece na minha casa. Vou chamar aqui uma participação especial inusitada. Palmas para Júnior Souza! A cara dele. Vem aqui, Júnior Souza, rapidão. Então, para o Júnior Souza... Gente, nós começamos a namorar em dois... Mentira, 1997. Olha só. Quando... O que eu faço... Vamos ver, minha gente. Vamos ver. O que eu faço que você se sente amado? Um comportamento. Uma atitude, um ato de amor que eu tenho. De manhã me dá um abraço antes de sair da cama. Bom, é um comportamento simples, certo? Eu posso fazer isso diariamente? Posso fazer isso diariamente. Você quer que eu faça todos os dias? É viável, né? Ai, 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 ai. Vou ter que pôr na minha lista de coisas para fazer, gente. Tem que acordar mais cedo que eu, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. Quando eu estou tendo aula agora, fazendo essa especialização de neurociências, é mais difícil no caso. O que eu faço... Aliás, o que o Júnior faz que eu me sinto amada? Você pode até dar risada do que eu vou falar. Mas quando ele me ajuda a cuidar das coisas da casa sem eu pedir, eu me sinto amada. Então, olha só. Se eu for fazer para o Júnior... Eu falei que ia deixar para o fim da live, não vou aguentar. Vou falar agora, tá? Se eu fizer para o Júnior o que o Júnior... Nossa, pera aí que eu me confio de meu sério. Eu vou te ajudar. Me ajuda. Se você fizer por mim o que você espera de mim... Isso, muito bem. Eu vou organizar toda a casa para ele e pensando, ele vai se sentir amado. E aí, isso vai gerar algum impacto em você? Não, a relevância para mim é quase nula disso aí. Entendeu? Então, se eu fizer para o Júnior o que eu gostaria que o Júnior fizesse por mim, o Júnior não vai se sentir amado. Não é um ato de amor para ele. Agora, se o Júnior fizer por mim o que ele quer que eu faça... Deu para entender, né, minha gente? Deu para entender. Por exemplo, aí todos os dias de manhã ele vai vir me abraçar. Ai, que romântico. Quantas mulheres, quantas pessoas não gostariam disso. Eu vou me sentir amada por isso? Não. Então, é importante você saber qual é o ato de amor que o seu parceiro se sente amado e qual é o ato de amor que a sua parceira se sente amada. O que mais você quer fazer para o Júnior Souza? Não, tá bom. Tá bom, calma. E não precisa ser todo dia. Todo dia é incansavelmente. Vou arrumar seu óculos que tá caindo, tá me irritando. Incansavelmente. Todo dia, todo dia, todo dia. Ai, todo dia tem que me abraçar. Não, é assim. Dia assim, dia não, tá bom. Se fizer duas, três vezes por semana já é algo que reconhece. Ah, tá bom, é isso aí mesmo. Então, muito bem. Palmas para o Júnior Souza.